A Imagina Meus lábios te beijando lentamente Será que vai sentir? Será que vai gostar? Foi só uma noite Mas a paixão me derrubou como uma soite A gente se entregou completamente Não dá pra esquecer Quero mais uma vez Então Não invente mais desculpas pro seu coração Você sabe que eu estou em suas mãos Eu quero repetir cada segundo um beijo No seu corpo inteiro Então Não negue essa vontade louca de me amar Não negue esse desejo de se entregar Você vai ver E vai querer Repetir aquela noite mais uma vez E agora convidamos o César Moreno dos Federais pra cantar essa moda com a gente Chega mais César Moreno Obrigado Banda Uma Gêmeo pelo convite Explode coração Foi só uma noite Mas a paixão me derrubou como uma soite A gente se entregou completamente Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Quero mais uma vez Então Não invente mais desculpas pro seu coração Você sabe que eu estou em suas mãos Eu quero repetir cada segundo um beijo No seu corpo inteiro Então Não negue essa vontade louca de me amar Não negue esse desejo de se entregar Você vai ver E vai querer Repetir aquela noite mais uma vez Você vai ver Você vai ver E vai querer Repetir aquela noite mais uma vez